A gente está oferecendo uma nova proposta para esse povo de São Leopoldo e região, que é gigante essa área, só São Leopoldo são 265 mil habitantes e mais quase 300 mil habitantes em Novo Hamburgo. Então dá mais de meio milhão de pessoas em duas cidades. A gente pertence a grande Porto Alegre, dá para se dizer assim, e esse povo estava muito carente. Então Rancho do Vale veio exatamente para atender, trazer o artista nacional e os artistas revelações da região sul mais próximos do povo. Essa é a ideia. A gente organizou desde o início da nossa reforma, a gente iniciou a reforma em 6 de janeiro de 2020, próximo de dois anos já, e a gente fez 24 camarotes de três tamanhos, para 8 pessoas, 12 pessoas e 24 pessoas, 37 bistrôs, que é a mesinha mais alta, com as banquetas mais altas, e um espaço amplo de alimentação, uma lanchonete com chefe, para poder atender esse público que a gente entende e acha que merece. É hoje a inauguração, né? E Guilherme e Santiago no show principal, Rogério Magrão e banda, e mais banda 10. Depois, na semana seguinte, todo sábado a gente vai ter o Sabadão do Rancho, se tiver algum feriado a gente vai ter a festa de véspera de feriado também, sempre com atrações da região e atrações nacional. Tchau, 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 tchau.